Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Cícero Alencar. Olha só, gente! Hoje eu vim trazer essa traminha para vocês aqui hoje. Eu fiz essa traminha de uma forma diferente. Eu sei que tem esse trama, esse modo de fazer em outros canais, mas eu quis trazer um diferencial, que é fazê-la com esses miolinhos aqui. Então, ela é uma trama, você pode fazer em outros tamanhos, que eu gostei muito, achei uma ideia bem interessante. E eu dou duas sugestões para ela. Uma é você fazer só a trama inteira assim, ó. Você pode fazer para um modelo de chinelo tipo esse, ou para fazer um bracelete, que fica bem legal. E a outra sugestão que eu dou é que você faça dessa forma, para a gente fazer, para que ela fique dessa forma aqui no chinelo. Ó, deixa eu baixar um pouco. Certo? Eu vou pegar um chinelo aqui, uma havaiana, para mostrar para vocês como é que ela fica na havaiana. Ela fica dessa forma aqui. Então, esse é o modelinho que eu venho trazer para vocês hoje, ó. Ela fica uma manta aqui do lado, que fica em cima do pé, e eu espero que vocês gostem. Para fazer esse modelo de hoje, eu usei pérolas número 8, ABS. Eu usei cristais de acrílico número 4, pérola número 4, dourada. E usei pérola número 3, verdinha, para poder fazer esse detalhe aqui, que eu quis dar ideia de mato. E ela fica bem interessante, a trama, para vocês. Esses materiais você encontra com os meus fornecedores. Vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o link deles, para que vocês possam adquirir materiais de qualidade, com preço bom e entrega garantida. Ok? Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo. E se você é novo no meu canal, gosta do conteúdo, gosta de mim, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos lá aprender esse lindo passo a passo? Bora! Meus anjos, para começar a nossa trama, eu coloquei aqui 4 pérolas número 8 no meu fio. Ó, e eu vou fazer uma cabecinha de Mickey, a simples. Então, eu vou dar o meu primeiro nozinho. Ó, vou dar 3 voltinhas antes de eu dar o segundo nó. 1, 2, 3. Opa! Vou puxar. Dá uma apertada e dou o meu segundo nozinho, ok? Ou o meu terceiro nozinho. Puxo. Aperto. E agora, corto o excesso. Ó. Pronto. E aí, eu fiz a cabecinha de Mickey, que é a base dessa nossa trama de hoje. Entro com a minha agulha aqui na pérola número 8 do lado. E puxo para esconder esse nozinho. Ó. Ele fica aqui bem escondidinho dentro da pérola 8. E eu passo para a pérola número 8 do lado. Certo? Agora, ó. E fica assim. Agora, eu vou fazer mais... Eu preciso de 5 cabecinhas de Mickey dessa. E isso vai depender da largura que você quer a sua trama. Como eu quero uma trama larga, eu vou fazer 5. Se você quiser menos larga, você pode fazer com 4 ou com 3, tá? Para eu fazer mais uma cabecinha de Mickey, eu coloco apenas 3 pérolas número 8. E volto por dentro dessa pérola número 8 aqui. E formo a minha segunda cabecinha de Mickey, como a gente já está aprendendo a fazer. Mas você pode estar chegando nesse vídeo pela primeira vez. Então, eu passo por dentro de duas e saio lá na ponta. Com isso, eu já fico aqui com minhas duas cabecinhas de Mickey. Eu preciso fazer mais 3. Fazer só mais uma, caso tenha algum iniciante assistindo esse vídeo. Ó, tô saindo ali da 8. Coloco mais 3, número 8. E volto por dentro dessa daqui. Certo? Ó. Seguro aqui para não correr. E puxo. E eu faço aqui a minha terceira cabecinha de Mickey. Volto por dentro de duas, para sair aqui na ponta. Ó. Puxo. E fiz 3 cabecinhas de Mickey. Vou fazer mais duas e volto para a gente dar continuidade. Ok? Pronto, meus anjos. Já fiz aqui, ó. Aí, 5 cabecinhas de Mickey. Porque eu quero que ela fique nessa largura aqui, ó. Ela vai ficar larga assim. Se você quiser menos... Deixa eu mostrar aqui. Se você quiser menos larga, você pode fazer com 3 ou você pode fazer com 4, ok? Vamos lá, então. Voltando para cá. Depois que eu faço essa partezinha aqui, é hora da gente decorar aqui em cima a nossa cabecinha de Mickey. Nós vamos fazer um trabalho aqui em cima, em cada uma. Como se eu fizer daqui, ó. Vai estar mole. Então, eu passo para a pérola aqui da frente, ó. Para que ela fique um pouco mais firme e eu possa fazer o meu trabalho. Certo? Ó. Fica mais firme aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um cristal número 4 rosa. Vou colocar uma pérola número 4 dourada. E outro cristal rosa. Se você não tiver cristalzinho, esse aqui é um cristal de acrílico. Você pode colocar a pérola também. Uma pérola colorida na cor que você quiser. Opa. E aí, ó. Você vai fazer o seguinte. Opa. Deixa eu puxar mais aqui, gente. Vai ficar mais perto. Pronto. Ó. Coloquei. Eu vou... Minha linha está saindo de lá. Eu vou entrar nessa pérola número 8 aqui. Ó. Vou puxar. Estou puxando com cuidado porque eu estou fazendo o vídeo, tá, gente? Ó. Ela vai fazer isso daqui, ó. Agora eu coloco mais um cristal número 4. Ó. Volto por dentro apenas da pérola 4 dourada. Ó. Só por dentro dela. Puxo. Ó. E ela vai formar um xizinho aqui em cima. Coloco mais uma pérola número... Ou, mais um cristal número 4 rosa. E volto por dentro dessa pérola número 8 aqui, ó. Quando eu puxar, ela... Opa. Ficou aqui por baixo. Pronto. Ó. Quando eu puxar, ela vai fazer esse miolinho aqui, ó. Ela vai formar esse trabalho aqui, certo? Ó. Então, você vai fazer esse procedimento em todas as cabecinhas de Mickey, certo? A gente fez na primeira. Vou fazer em mais uma. E depois é só fazer nas demais. O procedimento é esse. Um cristal número 4. Uma pérola número 4 dourada. E outro cristal número 4. Ó. Tô saindo nessa pérola número 8 aqui. Entro nessa daqui da frente. Puxo. Ó. Fica assim. Fica assim, tá? E aí, eu coloco outro cristal número 4. Volto por dentro apenas da pérola número 4 dourada. Eu tô trabalhando com o fio grande, gente. Aí, por isso que puxa assim. Ó. Coloco mais um. Certo? E coloco mais um cristal número 4. E volto aqui por dentro da pérola número 8 aqui do meio. E, ó. Eu já fiz isso em 2. Tá? Eu vou repetir esse procedimento e fazer nos 5. Nos outros 3 seguintes. Pra que o i5 fique pronto. Ok? E vou voltar com ele já pronto. Pronto, meus anjos. Já fiz aquele procedimento. Ó. E já fiz aqui nas 5. Pronto. Essa pecinha minha aqui, ó. Ela ficou pronta. Eu vou precisar pra minha trama. Peça trama que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou precisar de 5. Mas, se você quiser maior, você pode fazer 6 pecinhas dessa aqui. Eu já fiz mais 4. Ó. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já fiz 4. E essa daqui é a quinta. Ok? Pra eu montar a minha trama. O que é que nós vamos fazer agora? Depois que eu sair daqui, ó. Depois que eu sair daqui, certo? Então, se você for fazer a primeira, você vai fazer o seu arremate. Que seria dar aqui as 3 laçadinhas, dar o nó. Mas, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Na última, na última, você deixa um fio bem grande. Pra poder você fazer a junção das 3. Ó. Então, você tá saindo daqui, certo? Você vai juntar aqui do lado. Ó. Pode ser do lado de lá ou desse aqui. Então, eu vou deixar um fio pra poder eu juntar as partes. Certo? O que é que eu vou fazer aqui, ó. Então, ela vai ser junta assim, ó. Vão ser juntas dessa forma. Você vai colocá-las assim. Ó. E você vai juntar uma parte dessa na outra. Pra isso, eu vou usar a pérola número 3 verde. Mas, você pode usar outra cor. Então, eu vou ensinar pra vocês agora o próximo passo. Como a gente juntar essas partes aqui. Certo? Pra isso, eu vou usar 8 pérolas número 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Vou usar 8 pérolas número 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui, ó. Tô saindo de lá, tá vendo? E vou entrar nessa primeira pérola número 8 da outra parte, ó. Opa. Enganchou aqui. Deixa eu pegar. Ó. Tá saindo aqui, certo? É porque eu tô usando um fio grande, gente. Ó. Tá vendo o que é que vai acontecer, ó? Eu vou juntar, tá vendo, ó. 8. E ela vai ficar assim, ó. Uma parte tá saindo daquela pérola, ó. E a outra tá saindo dessa daqui. 8. Eu vou colocar 8 pérolas também desse lado aqui, ok? Pronto, ó. Coloquei as 8 pérolas também desse lado. O que é que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro dessa, ó, pérola aqui, formando uma argolinha, ó. Unindo as duas partes, olha. Certo? Ela vai ficar dessa forma. Você vai fazer isso em todas essas pérolas que ficam, número 8, que ficam aqui entre uma e outra. E você vai intercalando. Isso você vai fazer em todas. Como meu fio tá saindo daqui, ó. Eu vou subir nessa pérola número 8 aqui, ó. Opa. Deixa eu ver aqui que engancho. Você vai puxar, ó. Ela já vai ficar assim, ó. Você vai entrar nessa pérola número 8 aqui do lado, ó. Vai entrar nessa pérola número 8 aqui do lado. Opa. Deixa eu cuidar com o foco. Vai descer nessa outra número 8 aqui do meio, ó. Certo? E vai subir nessa número 8 aqui, na segunda, ó. Na segunda pérola número 8, certo? E vai fazer agora a mesma coisa. Vai colocar oito pérolas número 3. Coloca as oito pérolas número 3. E vai entrar nessa, ó. E vai entrar nessa, ó. Tô saindo dessa segunda aqui. Vou entrar nessa segunda aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar. E, ó. Ela vai ficar assim. Certo? Ó. Ela vai até ficar uma por cima da outra. Coloco mais oito pérolas número 3. E entro, ó. Na segunda pérola subindo, ó. Nessa segunda pérola aqui subindo, ó. Tá vendo? De onde já tá saindo uma. Puxo. E, ó. Forma essa argolinha aqui. Ela sempre vai ficando assim, ó. Uma por baixo. Outra por cima. Meu fio tá saindo aqui nessa pérola número 8. Eu vou subir na oito aqui do lado, ó. Sempre você vai fazer esse procedimento. Passar na do lado aqui descendo. Ó. Descer nessa outra aqui, ó. Do meio. Opa. Gente, às vezes eu puxo aqui que o negócio voa. Todo vídeo é assim. Pronto. Desci aqui e passo, entro na terceira, ó. E entro nessa terceira. Olha como tá ficando. Agora, gente, não tem mais o que fazer a não ser isso. Vou colocar três pérolas... Vou colocar oito pérolas número 3, passo nessa. Quando eu sair aqui, eu coloco mais oito, passo nessa. Vou fazer mais uma vez pra vocês. Fazer pela última vez, ó. Coloquei oito, tá? Ó. Tô saindo dessa terceira pérola número 8. Entro nessa daqui, ó. Puxo. Puxo. Ó. Ela vai ficar assim. Colocar mais oito e passar por dentro dessa. Já coloquei as oito, ó. E vou voltar por dentro dessa daqui, ó. Vocês vão perceber que sempre fica uma por cima da outra. Tá vendo aqui, ó? E aí, pronto. Eu vou subir. Sempre eu faço esse procedimento, ó. Subo. Saio aqui do lado. Desço. Ó. Entro. Ó. E subo pra essa daqui que não tem ainda, ó. Pronto. Agora, é só continuar fazendo isso aqui. Quando terminar, eu venho só pra gente juntar essa segunda com a terceira, ok? Pronto, meus anjos, ó. Já preenchi. Ela fica dessa forma aqui, ó. Agora, que eu terminei essa primeira, eu vou só continuar unindo essa com a terceira. Tô saindo aqui, ó. Então, eu vou passar aqui pro lado, ó. Saí aqui do lado. Entro aqui nessa oito. E já pego a minha terceira. Vou fazer a mesma coisa. Colocar oito pérolas número três. Depois que eu coloco, passo aqui dentro dessa primeira pérola número oito. Ó. Certo? Coloco mais oito pérolas número três. E volto por dentro dessa, ó. Passo por dentro dessa oito aqui. Ó. Certo? Ou seja, o mesmo procedimento que a gente vinha fazendo. E tá vendo aqui, ó. Fiz a minha argolinha. Ok? Agora, vou subir. Ó. Subir aqui. Certo? Passo dentro dessa oito aqui. Desço dentro dessa oito aqui. Ó. E saio nessa segunda. Continuo fazendo esse procedimento até preencher todinho a minha trama. Até que ela fique as cinco unidas dessa forma. Eu vou adiantar o vídeo e volto com ela já pronta pra última dica. Porque o procedimento é esse até o final. Ok? Pronto, meus anjos. Ó. Já uni aí cinco partes e a trama ficou dessa forma aqui. Como eu quero fazer pra esse modelo aqui, ó. Se você quiser fazer uma trama pra um modelo de chinelo tipo esse. Ou se você quiser fazer um bracelete. Você já pode deixar desse jeito aqui. Olha como fica linda. Tá? Ó. Está pronta a trama, certo? Pra você fazer, ó. Certo, ó. Mas se porventura você quiser fazer uma trama pra um chinelo como esse aqui. Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Pronto. Ó. Se você quiser fazer dessa forma aqui. Então ele tem que ficar assim, ó. Vamos ver aqui como é que vai ser. Pronto. Assim, ó. Vamos imaginar que você queira fazer assim. Essa parte aqui, ó. Ficar uma manta de lado. Ó. Ficar uma manta aqui de lado. E você quer continuar fazendo a trama assim. Aí o que é que você vai fazer? Como a sua linha já está saindo daqui, ó. Você vai só dar continuidade a fazer mais uma traminha dessa daqui, ó. E você vai completar. Certo? Entenderam como é que eu estou dizendo? Vamos imaginar aqui, ó. É porque eu peguei o pé. Pronto. Aqui, ó. Certo? Só que aqui eu peguei o pé errado. Deixa eu pegar o outro pé. Pronto, gente. Eu não peguei o outro pé, não. Eu peguei a outra trama que fica mais fácil. Então tá aqui, ó. Eu quero colocar essa trama dessa forma no chinelo, ó. Eu vou prender essa parte aqui, certo? Vai ficar uma manta em cima do pé, ó. E aqui eu completo, ó. Essa parte aqui eu completo, tá? Ó. Eu completo a minha trama, certo? Com essas cabecinhas de Mickey. Então se você quiser completar, você vai fazer de acordo com o tamanho do seu chinelo. Ou seja, você vai continuar fazendo aquele trabalho que a gente fez no início, ó. Você vai colocar três pérola e fazer uma cabecinha de Mickey, ó. Certo? Vai passar por dentro. Ok? Ó. Voltar pra pérola de lá. Certo? Aqui, ó. E você vai descer aqui uma dessa por toda a trama. E vai fazer o miolinho. Qual é o miolinho? Um cristal número quatro. Uma pérola quatro. Outro cristal quatro. A gente vai fazer... Deixa eu aumentar aqui. Aquele miolinho que a gente fez lá no início, ó. Passa aqui por dentro. Coloco mais um cristal número quatro. Passo dentro da pérola quatro, dourada. Aqui, ó. Puxo. E coloco a outra pérola número quatro, ou outro cristal número quatro, pra fazer o meu miolo. E aí, ó. Eu continuo fazendo essa trama até dar o tamanho do meu chinelo. Certo? Ó. Fiz um desse aqui, ó. E é só continuar a trama do tamanho que eu quiser fazer. Certo? Ó. Vamos imaginar que seja isso aqui. Então, eu vou fazer mais algumas aqui, até dar o tamanho do meu chinelo e veio com ele pronto. Mas é só fazer esse procedimento que eu fiz aqui, até dar o tamanho, ó. Até dar o tamanho do seu chinelo. Certo? Até dar esse tamanho aqui da trama do lado de fora. Porque essa parte mais larga vai ficar... Ou, a parte de dentro. Essa mais larga vai ficar do lado de fora. Eu vou adiantar e volto só pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Ok? Pronto, meus anjos. Já fiz, ó. Terminei aqui a traminha simples desse lado. Olha como ficou. Ó. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Ó. Ficou assim. Então, a trama, deixa eu fazer assim agora, ó. Ela fica desse jeito. Tá vendo? Um lado ela fica mais larga e no outro ela fica mais estreita. Deixa eu mostrar aqui agora no chinelo pra vocês verem como é que fica. Ó. Ela vai ficar aqui centralizada. Ó. Você centraliza aqui. Aqui do lado ela vai ficar assim. E do outro lado... Deixa eu ver assim que se de frente mostra melhor. Pronto, ó. Ela vai ficar dessa forma a trama. Certo? Olha que linda que ficou. Se você quiser usar da outra forma, você pode fazer só assim também, ó. E fazer tipo um bracelete. Sem fazer aquela parte. Ok? Gente, então esse é o trabalhozinho que eu... Ah, sim! E aqui... E aí tava esquecendo, ó. É só fazer o arremate. Ok? O arremate que eu já venho sempre ensinando pra você. Saí daqui, ó. Caminho um pouquinho. Pra poder não deixar o nó aí do lado. Ó. E posso fazer o meu arremate aqui desse lado aqui, ó. É só eu dar três laçadinhas. Dou uma apertada em cada uma dela. Pra que ela fique bem segura. Opa! Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Pronto, ó. Duas, três laçadinhas. Dei a segunda. Que é essa daqui. Vou dar uma terceira. Ó. Terceira laçadinha. Escondo o meu nozinho aqui do lado. Que ficou um nozão. Ó. E dou a minha última... Meu último nozinho aqui. Que eu sempre dou aquele que eu chamo de... Deixa eu esconder aqui. Que ele tá aparecendo um pouquinho ainda. Pronto. E aqui dou meu terceiro nozinho, ó. Só por segurança. Eu já escondo ele dentro da pérola. Corto. E aí a nossa trama fica prontinha. Ó. Pronto. A nossa trama está pronta. Uma ótima sugestão. Você pode fazer também com cores mais neutras pra final de ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou não esquece de curtir. Compartilhar. Deixar aí seu comentário bem legal. E que Deus abençoe. Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.